A CIDADE NO BRASIL Parece que a segurança automatizada desse lugar capturou o titã. Pensa a bateria. A CIDADE NO BRASIL Os padrões já eram, mantem... Piloto, Cooper, se estiver na escuta, estão me levando para a subestação daqui. Onde é que é isso? Siga o encanamento até os andares inferiores. Alerta, perdendo contato. A CIDADE NO BRASIL Piloto, estou vendo a infantaria da IMC por toda a estação. Cuidado com as costas. Roberto, isso é trabalho para a barca. Quanto pode ser especializado? É isso aí, parceiro. Nós fomos qualificados demais para fazer tarefa retido. Não sei por que seguimos as ordens daquela maldita celular. Lúdio, fragmentadora! É isso aí! Luís, aqui é Ash. Estou com um titã da classe Vanguard. O que gostaria que o fizesse? Não estou nem aí. Pode destruir. E cadê o piloto dele? Estamos cuidando dele. A estação foi feita para matar. De certo, posso tirar proveito disso, se necessário. Ash, isso aqui não é uma droga de barco de dimensões. Nós estamos pagando para ser criativo. Bote esse lugar abaixo, se precisar. Precise que desligue. Perigo, estão levando para a linha de montagem. Deve haver uma saída. Eu recomendo seguir o fluxo das plataformas. Perigo, esta estação é extremamente periguação. Há dispositivos esmagadores na linha de montagem. Verão com o fixo. E do corto! O que é isso? Tchau, tchau. 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 O que é isso? Carregando o cenário 127 na cúpula de simulação dinâmica 314. Bem, veremos se você é incrível mesmo. Enviando cobaias da milícia. Cenário 127 carregado. Vamos conversar. Enviando os testes. Enviando o programa de testes de Reaper da IMC. Música 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 Retomada a comunicação por vídeo entre piloto e titã. Cooper, as casas contém armas. Duas vi sendo carregadas na linha de montagem. A sua tática é incrível. Com certeza a IMC não vai se importar se enviar as minhas unidades. Enviando mais um Reaper para o cenário de testes. Música 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 A IMC tem muito me agradecer por ajudar a tornar os Reapers mais eficientes. Talvez seja a hora de renunciar ao contrato. Estranho. Isso está demorando mais do que esperado. Já era para você ter morrido. Música 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 Objetivo, destruir o piloto da milícia. Está claro? Câmbio. Clarice, a caminho da cúpula 314. Desligo. K1, posição. Aguardando ordens para avançar. Câmbio. Adivinou sobre a segurança, mas agora desligue. K1, eliminem o piloto da milícia. Permissão para atacar com sentido. Abrindo a porta, esquadrão, preparar para invadir a cúpula. Cuidado, granada! Vale-se! Piloto Bumper, tudo bem com você? Zeno, calo, derra lá, BTR. Terá que me explicar essa expressão mais tarde. Saia daí enquanto pode. Detecitei uma abertura no muro externo, marcando na sua interface. Aí que você vai... Vale, aliança! Creio não haver escolha se não interferem pessoalmente. Um raro erro da minha parte. Ash, me diz que você já matou o piloto. Eu estou cuidando disso. Para de se perder nessas brincadeirinhas. Estou proibida de me divertir enquanto trabalho. Se prejudicar o trabalho, sim. Compreendido. Ash, desligo. Não esquenta. Com o preço que a cabeça dele vale, você pode comprar o brinquedo o que quiser. Setor 4, Charger. Detonar explosivos 21 ou 29. Soldados da IMC, aqui a Ash. Lamento informar que devido a sua incompetência... Veio a vós ter sido maravilhoso com segurança. Foi obrigada a demolir o complexo. Alguns podem considerar um exagero. É um exagero. Sugiro que evacuem imediatamente. Devemos ter sido maravilhoso com segurança. Piloto, não sei o que você fez, mas uma sequência de explosões enfraqueceu o braço manipulador. Estou livre. Estou livre. O local está desabando. Sugiro evacuarmos. Você está perto da minha localização, marcando na sua interface. Estou livre. 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 Estou livre.